Meus amor, ai meus amor, eu fiz aquele jantar, aquele jantar inesperado a luz de vela, e eu queria que vocês vêssem, ficou tão bonitinho meus amor, o Tom Tom nem sabia, eu fiz surpresa, será que vocês vão gostar meus amor? Eu fiz surpresa, eu quero que vocês verem, olha aqui para vocês verem, eu arrumei bonitinho, pratinho, pratinho bonitinho, meus amor, você gostou Tom Tom? Ele gostou, gostou, você gostou? É surpresa para ele, tadinho, ele gostou, é que ele é avergonhado, meu pratinho, meu pratinho, as velinhas meus amor, oi meus amor, oi meus amor, caiu aqui, pera ai meus amor, oi, 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 as velinhas meus amor, quatro velinhas meus amor, meus amor, eu fiz meus amor, feijoado, né Tom Tom? Eu fiz feijoada, né, eu fiz feijoada, porque feijoada, é ótimo para jantar a luz de vela, fiz uma feijoada meus amor, vocês vão adorar, a frosinha, a frosinha, a frosinha, a frosinha meus amor, ô meus amor, pera ai meus amor, esqueci das taças meus amor, as taças, né Tom? As taças, meus amor, esse jantarzinho, é jantarzinho de surpresa, porque ele não sabia, tá meus amor, por isso ele fica assim meio calado, tá meus amor, pera ai meus amor, ô meu Deus meus amor, meus amor, faz de conta que isso aqui é champanhe, tá meus amor, uma garrafinha que eu tenho aqui, faz de conta que é champanhe meus amor, é, pera ai meus amor, tô perdido, eu tô tão feliz que é jantar, né Tom? Ó meu Deus amor, ó meu Deus amor, ó, olha, olha, olha o que vocês veem, olha, só feijoada, ô, olha, 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 vai ficar forte, vai ficar forte, meus amor, essa noite, olha, deixa eu apagar a luz, pra vocês veem, Ah meus amor, olha, 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 olha vocês, ó, olha, olha, hum, que delícia, hein, oh, meus amor, ai, meus amor, agora nós vamos fazer nosso jantarzinho a solo de vela, tá, meus amor, tchau, tá?